Começando a comparação, o Infinix Smart 7 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,4 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 188 gramas. Por sua vez, o Moto G04 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,3 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 179 gramas. Na parte da frente, o Smart 7 tem tela infinita de 6,6 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels com flash. Já na parte da frente do G04, também temos display infinito de 6,6 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Agora na parte traseira do Smart 7, tem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 megapixels e QVGA com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G04 traz somente a câmera principal de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Smart 7 foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core, junto com 3 ou 4 GB de memória RAM. Já o G04 veio com Android 14 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Smart 7 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o G04 conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Smart 7 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o design texturizado de boa pegada e as câmeras com inteligência artificial. E os destaques finais do G04 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o Smart 7 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G04 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho